Quer mudar a decoração de sua casa? A Dois Irmãos Tapeçaria tem centenas de opções para renovar seu ambiente, seja interno ou externo. E no mês das mães, aqui no Espaço Casa, você tem 10% de desconto em todos os itens. Olha só, são lindas passadeiras, como vocês estão vendo, de várias estampas. Tem puffs também, muitos modelos. Olha só que coisa linda, gente. Tem tapete e capachos e tem muitas cortinas de vários modelos. Então venha conferir tudo isso, porque está com 10% de desconto no mês das mães. Então aproveite. Venha conhecer os lindos tecidos para a parede e o lançamento da nova coleção da Karsten. Aqui você encontra tecidos a partir de R$19,99, um metro. Dois Irmãos Tapeçaria, a sua casa merece. Vem pra cá.